Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Descobri por acaso que os comunista não gostam os caipira. É, recebi um e-mail bastante desaforado de um cidadão que me chamou de destruidor da língua portuguesa e assim por diante. Fui verificar, fui atrás de quem era o meu interlocutor e lá pelo LinkedIn. É, e descobri que é um professor de uma escola primária filiado ao PC do Belém. Pois é. Aí fiquei pensando, mas por quê? Por causa de quê que os comunistas não gostam dos caipira? Bem, talvez porque o caipirismo seja algo absolutamente regional. Regional raiz. É, e aí lembrei-me de que Lenin, por exemplo, não queria que a Rússia entrasse na Primeira Guerra Mundial porque para ele era um absurdo ver trabalhadores lutando contra trabalhadores. É, ele não se importava se era a Rússia contra a Alemanha. Não. Para ele, os trabalhadores não tinham pátria. Portanto, um trabalhador não poderia lutar contra outro trabalhador. Nasceu ali um lampejo de globalismo por par do véio comunista. Então, sem pátria, sem regionalismo, sem costumes, sem tradições regionais, etc. E tar. Isso quero dizer o seguinte, uma cultura mundial, global, sem levar em conta peculiaridades. Não foi por acaso que aqui mesmo, aqui, nesse cadinho de chão aqui, chamado Brasil, tentaram destruir a obra de Monteiro Lobato, por exemplo, porque tem muito regionalismo. Pobre João Guimarães Rosa, terá que ter sua obra refeita pelos comunistas de agora. Bem, mas isso aí, sinceramente, não me preocupa nada. Como se diz aqui no interior, olha aqui as minhas rugas de preocupação com as críticas de vocês. Bem, notícia interessantíssima hoje, interessantíssima mesmo. Um astronauta lá em cima, voando lá em cima, no espaço, fotografou, meio que acidentalmente, rios de ouro. É isso mesmo que você ouviu. Rios de ouro correndo. Correndo, claro, rio corre, né? Pelo Peru. Pois é, já chegamos nisso aí. Antes, uma notícia interessantinha também, bem peculiar, bem peculiar. A notícia saiu, esta matéria saiu no New York Daily News, o famoso Daily News. Ele diz o seguinte que um estado do sul, não disse o nome do estado, comprou um lote gigantesco de máscaras para dar para os profissionais de saúde, ali, da linha de frente, o combate ao coronavírus, nesse estado do sul. E aí foram, quando foram verificar a validade das máscaras, procedência, etc. E tal, qualidade, tiveram uma grande surpresa. A matéria diz o seguinte, um gerente de depósito do Queens foi preso depois que investigadores descobriram que seu prédio estava cheio de milhões de máscaras do tipo N95 falsificada, disseram os promotores ontem, na quinta-feira. A fraude, em grande escala, que um funcionário do Departamento de Segurança Interna disse que foi classificada como a pior das piores fraudes da América, das, aliás, das muitas fraudes de equipamentos e proteção pessoal do país, durante a pandemia de coronavírus, se desenrolou em um depósito, identificado em Long Island City, administrado por, peraí, eu já volto nisso também, um sistema de saúde sulista não identificado, desembolsou a bagatela de 700 mil dólares pelas máscaras falsas, claro, sem saber que eram falsas, o que significa que os funcionários do hospital da linha de frente estavam usando coberturas faciais, cobertura facial é o nome da máscara, coberturas faciais falsificadas, disseram os promotores de Long Island, dentro do prédio, caixas e mais caixas empilhadas até o teto, com mais de um milhão de máscaras embaladas e prontas para uso, tinham a marca, o selinho da 3M, só que claro, foram verificaram, não era nada de 3M, agora sim, o nome do dono do prédio, observa, Xin Zeng, de 34 anos, Xin Zeng, é, adivinhou de onde vem o Xin Zeng? Pois é, o prédio chinês, o prédio alugado por um grupo chinês, com máscaras falsificadas a 3M, vindas da onde, da onde, da onde, da onde? Da China, claro, pois é, aí eu me pergunto, fica aqui me perguntando, mas o povo ainda, depois de tantas coisas reveladas nos últimos anos, está comprando lá da China, assim, aos borbotões a rodo, como se diz, sem um, uma garantia, uma prévia do produto, é, pois é, acontece que essas negociatas molham a mão de muita gente, que não está nem aí, se depois o caos é descoberto, caos que eles têm representantes muito fortes dentro do sistema judiciário norte-americano, nós estamos vendo aí, juízes dando sentença também a rodo, liberando todo mundo aí, não, não, não dá nada não, é uma falsificaçãozinha ali, outra colar, mas não significa nada no bojo da coisa, Nova York, quem o diga, e assim a América vai simplesmente ruindo, é, ruindo aos pouquinhos, todo dia cai um tijolo da ponte, falta pouco para desmoronar, porque uma sociedade assim, me desculpem os puristas, não se sustenta. Muito bem, agora vamos à matéria principal do dia, a matéria diz que rios de ouro correm pelo Peru, saiu na Infobar e mostram imagens mesmo, aqui vocês estão vendo, rios de ouro por baixo das nuvens, o astronauta, ou melhor, um astronauta, meio que sem querer fotografou os tais rios de ouro, ele parou por um momento para contemplar a terra lá do espaço e ficou deslumbrado, literalmente deslumbrado, nunca tinha visto nada assim, disse ele, rios de ouro que pareciam correr por vários e vários quilômetros na Amazônia peruana, depois de superar o impacto da surpresa, ele pegou uma câmara e tirou fotografias chocantes a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, o que é visível especialmente são as pedreiras de ouro na região de Madre de Dios, eles geralmente, essas pedreiras de ouro, esses rios de ouro, melhor dizendo, estão geralmente escondidos atrás das nuvens, disse o astronauta, mas a combinação de céu claro com os raios do sol atingindo diretamente a região fez com que o brilho do ouro fosse visto do espaço, o que se vê ao lado das pedreiras, à esquerda da imagem, são os múltiplos canais do rio Inambari, em cujo curso existe muito ouro, que é explorado por mineiros autônomos, a sessão que você pode ver tem 15 quilômetros de extensão, essa foto aí nos dá uma sessão de 15 quilômetros de extensão, ou seja, é o ouro que não acaba mais, agora atenção, detalhe, detalhe, porque vocês acham que existe hoje tanta cobiça em relação à Amazônia, o argentino Bergoy começou a trabalhar nessa história, tirando a mãe de nosso senhor Jesus Cristo de lado, botando a tal da Pachamama, por que vocês acham que tem essa aproximação toda, Vaticano, ONU, menino Macron lá na França, que está com o zoião dessa, dessa idade, é, direcionado para a Amazônia, por que será, é, no Nordeste, que existe pobreza, que existe seca, ninguém quer saber, ninguém está interessado em ir lá resolver os problemas dos nordestinos, tem desmatamento também no Nordeste, mas não é, deixa o Nordeste, deixa para lá, vamos concentrar todas as baterias na Amazônia, pois é, é porque lá tem rios de ouro correndo, literalmente, quem não sabe disso, não é mesmo, agora o detalhe da história, vejam o que o Infobai maliciosamente fala, o que se vê ao lado das pedreiras à esquerda da imagem, são os múltiplos canais do rio Inambari, já deram endereço, em cujo curso existe muito ouro, que é explorado por mineiros autônomos, essa gente, esses mineiros autônomos, é que estão criando desmatamento, poluição ambiental, precisamos tirar esses casas de lado e ir lá com as nossas empresas, né, grandes corporações para drenar esses rios amarelos, é, pois é, pois é, o mais interessante é que nós todos aqui do Cone Sul somos pobres, pobres, indigentes, praticamente, comparados com outros países do mundo superdesenvolvidos, e o presidente Bolsonaro já havia falado isso, nós somos pobres mendigos, sentados em montanhas de ouro, e é verdade, agora, por que somos mendigos? Bem, é preciso responder, porque nós mesmos não nos importamos com as nossas riquezas, deixamos aí ONGs e mais ONGs tomarem conta de toda aquela região, não foi assim desde o governo FHC? Pois é, agora estão fulos da vida com Bolsonaro, porque parece ele está mexendo nessa mamata toda. Isso quer dizer o seguinte, agora que os Estados Unidos são encabeçados por Biden, que está afinadíssimo com toda a agenda da ONU e mais o Vaticano e tudo mais, os nossos problemas certamente aumentaram. A única coisa, a única possibilidade aí dos Estados Unidos não serem tão fortes, a presença, essa presença global dos Estados Unidos, a atualidade, não ser muito forte aqui, é se acontecer algo terrível com eles lá. Então já tem gente dizendo o seguinte, ó, presta atenção, ainda bem que Biden está lá, que as coisas está tudo virada de ponta cabeça, porque assim eles não se preocupam tanto com nós. É. É uma interpretação, né? Vamos esperar. Mas o fato é o seguinte, quem tem muito ouro em casa, tem que ter uma casa segura, né? As portas bem trancadinhas, né? Um sistema de defesa dos bãos, porque senão o bicho pega, o bicho pega. Será que tem alguém aí pensando nisso? Óbvio, precisamos fechar as portas, janelas, precisamos botar aí um sistema de defesa, né? Será que tem alguém pensando nisso? Tomara que sim, né? É isso aí. Bom, se tem ouro no Peru, tem ouro no Brasil também, fica tranquilo. Até depois, se Deus quiser.